Banca de rua, porque todo mundo ama, todo mundo gosta. Estou aqui na Rodrigues dos Santos, na altura dos 650 e olha só. Shorts corta-vento, 10 reais. Jaqueta corta-vento, 30 reais. Olha esse conjuntinho, gente. Que peças lindas, é tudo tamanho único. Apesar do corta-vento ser uma peça para você usar no inverno, que é uma peça que te protege do frio, o preço tá super em conta, então bora lá comprar, porque o nosso dinheiro não é capim. E a gente vai atrás de pecinhas baratinhas, com qualidade. Segue o contato da banca pra vocês. A banca vai montar na sexta-feira, vai montar no sábado, no domingo não. Olha, corta-vento, amarelo, no vinho. São peças bonitas pra você investir e guardar aí, porque quando chegar no inverno, você já vai ter uma peça da moda. Agora, olha, se você ainda não tem a sua peça de festa, 50 reais. Estou em frente ao número 658. A banca não tinha cartão pra me oferecer no momento, gente. Tamanhos PMG, vestido de lantejoula. Olha só esse tom de marrom com dourado maravilhoso. Maravilhoso. Gente, esse é uma lantejoula reversível. É aquela que quando você passa a mão do lado oposto, ela muda de cor. Olha isso. Por 50 reais, você vai levar um vestido de festa maravilhoso. E o legal que tem tamanho. Esse preço que eu estou falando é tanto atacado quanto varejo. A banca vai abrir na sexta-feira, vai abrir no sábado. No domingo, não. Como a maioria das bancas de rua não vão abrir no domingo. Então, fique ligadinho. Pegue a sua agenda. Sacoleiras, varejo de plantão. Esse que eu estou mostrando é um tamanho G. Não achei muito grande. Acredito que vista aí até um 40. Mesmo porque esse estilo de vestido, ele não tem muita elasticidade. Mas se joga, vem e bora lá conferir mais bancas, porque tá show. Meninas, continuando a Rodrigues dos Santos, em frente ao Shopping Voltear Premium, tá? Essas bancas que eu estou mostrando. Calça bengaline, 45 reais. Shortinhos e saia bengaline, a 35 reais. Tamanho PMG. Com cinto encapado. E olha só. Croppedzinho que faz a composição, a 15 reais. Top cropped, tamanho único. De estrelinha, de coraçãozinho. O listrado que continua muito em alta. Cores do verão. Eu fiquei encantada com essa peça de poá. Esta de poá é o shortinhos que está no manequim em amarelo, gente. Olha só que lindo. Tá super bem feitinho. Sacoleiras, varejo de plantão. Vai abrir na sexta-feira, vai abrir no sábado. Não vai abrir no domingo. Segue o contato da banca. Aquilo que eu sempre alerto. Verifiquem a banca antes. Entrem em contato. Olha só. Instagram, WhatsApp. São peças que estão bem feitinhas, de qualidade. E as cores, né? Cores realmente, olha. Amarelo, pink, verde, mint. Verde bandeira, laranja. Olha só os shortinhos de poá no manequim. Cinto encapado que agrega um valor à peça. Perfeito este. Esse que eu estou mostrando é um tamanho P. Linda esta peça, gente. Joga com top crop de pink. Se você é daquele estilo pra chegar chegando, já joga aí cor na sua vida. São peças bem bonitas. O pink. Olha essa saia. Estilo clochá, com cinto da mesma cor. Né? Bem bonito. Bora lá conferir o vídeo até o final, que tem mais dica de banca de rua pra vocês. Qualquer peça desta banca a 30 reais. Tanto esta saia envelope com croppedzinho. O vestido de poá tem uma sequência de botões babadinho que vai te alongar. Visualmente também 30 reais. Tem bojo. Pena que é tudo tamanho único. Olha só. Estou na sequência da Rodrigues dos Santos. A saia envelope com top não vende separado, tá gente? É só o conjunto. Segue o contato da banca aí pra vocês. Olha só. Rodrigues dos Santos na altura do 6, 7, 8. E tem um conjunto maravilhoso, gente. Branco. Com coraçãozinho verde militar. Pra você arrasar. É na mesma estampa. É no mesmo modelinho deste vermelho. Olha só ele aí. Que lindo. Saia envelope também. Tá? Tamanho único. É frente única a parte do top cropped. Acredito que vista aí, gente, no máximo um 40. Não achei muito grande. O que eu gostei foram as estampas. Poá. Esse branco com o coraçãozinho verde. Tá perfeito. Sacoleiras. Varejo. De plantão. Venham conferir essa banca porque o preço tá legal. As peças são bonitas. Põe na sua loja que ainda dá tempo de vender. Olha. Vamos mostrar a parte de trás, né? Ele é uma frente única. As costas ficam abertas mesmo. Vai deixar a barriguinha com uma faixa de fora. Se esse é seu estilo, venha conferir. Continua assistindo o vídeo que tem mais dica aí pra vocês de banca de dúvida. Quanto sai aquele primeiro vestido? Branco? É. 50. Segundo. De renda, 60. De leve, 50. Vermelho, 45. Saia. Saia. Blusinha, 35, 3x6. O resto, longo, 55, branco. E o curtinho, 45. Muito bom. Esse preço é tanto atacado quanto varejo. Tudo tem... É tudo tamanho único? Sim. Depende. Alguns tem PMG. Do M1GG. Ah, e o macaquinho, moça? 50 reais. 50. Vai abrir no sábado. Vamos abrir no sábado. E na sexta? Também. E a batinha? Você falou que tá quanto? 40 reais. 40. G e GG. G e GG? G e GG. Queria ser uma branca, uma briga. Segue o contato desta banca pra vocês. Vão na banca, falam que viram no canal do Divano no Brás. Isso ajuda muito o meu canal a crescer. Se você se identifica com as dicas que eu trago, se inscreva, deixe o seu like, deixe nos comentários o que você achou, qual é o vídeo que você gostaria de ver. Olha só esse vestido. Ele dá tanto pra usar como vestido, como saia, porque ele tem lastex na parte de cima, que também é muita tendência e bora lá pra mais um vídeo. Meninas, pensam numa banca fashionista. Esta banca que estou trazendo pra vocês. Eu trouxe ela no meu IGTV Malha Pop 3x100 deste conjuntinho de sainha com top. Olha só que lindo. Os shortinhos também é de Malha Pop, tamanhos PMG. Os shortinhos 4x100. Sacoleiras, varejo de plantão. Se não conhecem esta banca, peguem a agenda de vocês e anotem. Olha só. Shorts branco, estilo clochar. Tem esse outro pink que vem com o cinto combinando. Olha as cores. Verde bandeira, rosê, verde mint. Maravilhoso. Açainha também de Malha Pop, gente. Olha, também sai 4x100. Cinto combinando, gente. Olha essa cor candy. Apostem nesta tendência candy. Azulzinho claro, amarelinho claro, verdinho claro. Sigam as dicas do divano no braço que vocês não vão errar. Olha só. Esse shorts é shorts de novela, é calça de novela, é sainha de novela. Vou deixar o contato pra vocês. A banca vai abrir na sexta, vai abrir no sábado. Não vai abrir no domingo. Calça de novela, 3%. Tecido Malha Pop, gente. Olha essas cores. Candy, que eu já falei pra vocês. O pink, verde bandeira. Fashionista, com precinho de braço. Porque nosso dinheiro não é capim. E bora pra última banca deste vídeo. Calças, pantalonas, viscolaicra, 4%. Tamanho único. Não estou mais na Rodrigues dos Santos. Eu andei até a rua Tirs, trazendo essa banca pra vocês. Em frente ao Voltaire Popular, em frente a uma das saídas do Voltaire Premium. Segue o contato da banca pra vocês. Este preço é tanto atacado quanto varejo. Olha só, gente. Pantalona listradinha. Bolsinho, cordãozinho, cores da moda. Olha na modelo, ela é bem pantalona mesmo. É larguinha. Acredito que vai vestir aí até um 40. 44, segundo a vendedora. Enfim, tá valendo. Anotem essa dica do divano no braço, gente. Banca de rua, olha só. Ela tem elástico na parte de trás. Tem o cordãozinho, elastiquinho. O elástico dá uma boa esticada. Por isso que acredito que vista aí até um 44, né? Espero que vocês tenham gostado deste tour de bancas. Um dos últimos de 2019. Fique com Deus. Beijos. Obrigada. Me sigam no divano no braço.